Música Você deseja saber qual é o verdadeiro dia do Senhor? Talvez alguns amigos ou mesmo familiares o questionem por ir à igreja no sábado, quando a maioria vai no domingo. Se existe dúvida a respeito disso, saiba que a Bíblia é muito clara sobre esse assunto, deixando registrado em suas páginas o próprio exemplo de Jesus. Ele amava seu pai e desejava demonstrar isso obedecendo-o, ao guardar o dia de sábado. Se você deseja ser como Jesus e expressar o seu amor a Deus, então poderá fazê-lo observando o dia de sábado como santo. Além disso, você dará um bom exemplo aos demais. Saiba o que Jesus deseja para você com esse dia especial, Por isso, tenha sua devoção pessoal a cada dia para ser um vencedor. Você tem dúvidas sobre que divertimentos Jesus se agrada? Muitos pensam que ser cristão é chato, porque acham que não existe diversão e alegrias. Mas Deus deseja que você se divirta com um bom lazer, ou seja, com brincadeiras saudáveis. Isso significa que, se existem brincadeiras saudáveis, também existem aquelas que prejudicam você, o seu desenvolvimento e mesmo outras pessoas. Jesus o ama. Por isso, deixou regras e orientações para essa área da sua vida, a fim de que não seja prejudicado. Você pode se divertir muito dentro dos limites de Jesus. É só falar com Ele e conferir em sua palavra. Então, tenha sua devoção pessoal a cada dia para ser um vencedor. Você não sabe o que Jesus quer que você faça quando age mal? A primeira coisa é orar e confessar, dizendo a Ele que está arrependido. Depois, é pedir que Jesus o ajude a aprender algo com essa experiência. Fique perto dEle, conte-lhe tudo e peça uma força especial para vencer as tentações. Por isso, tenha sua devoção pessoal a cada dia para ser um vencedor. Você tem dúvidas se Jesus realmente perdoa todos os seus pecados? Quando você pede perdão a seus pais ou qualquer outra pessoa por algo que tenha feito e sente que está perdoado, é como se você estivesse tirando de cima de sua cabeça um balde de 20 litros. É um alívio tremendo, porque você pode ver no rosto de cada um deles a libertação do sentimento de culpa. Quando você pede perdão a Jesus, o alívio é ainda maior, porque além de perdoar seus pecados, qualquer um deles, Ele também os esquece colocando-os onde ninguém pode encontrá-los. Se você deseja saber que lugar é esse e como o perdão que Jesus concede tem muito mais amor que qualquer outro perdão, então tenha sua devoção pessoal a cada dia para ser um vencedor. Você sempre se esquece dos versos bíblicos quando precisa? Muitas vezes a memória falha e você se esquece de números de telefone, endereços e até mesmo alguns recados. Quando isso acontece, na hora que você precisa falar um verso bíblico no culto ou numa atividade da escola sabatina, provavelmente você fica chateado e com vergonha. Estabeleça o alvo de memorizar um verso por semana, decorando a cada dia uma nova parte, recordando também o que já foi aprendido. Ore pedindo a ajuda de Jesus e chegue ao final do ano com mais de 40 versos no seu repertório. Por isso, tenha sua devoção pessoal a cada dia para ser um vencedor. Legenda Adriana Zanotto